Eu tenho andado distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação O que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer E eu quero o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então Percebi Como lhe quero Tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer E eu quero o mesmo é você Vamos fazer um milhão de pessoas se emocionarem ao mesmo tempo ouvindo rádio Tocando Legião Urbana com o Jonathan Correa Estamos encerrando assim Essa edição do Pretinho Básico de hoje Muito obrigado pela sua audiência Você que se emocionou com a gente Sexta-feira Duas sessões lotadas no Paro Opinião Voz e Reação